Olá pessoal, eu sou Maurício da SP Music. Hoje eu vim não para fazer uma divulgação sobre a escola, mas sim para chamar você para estar fazendo uma divulgação sobre um bem para o povo, de pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Por quê? Nessa madrugada do dia 2 de 1 de 2011, eu vi uma reportagem, um comercial de doação de órgãos. Olhe o horário que eles passam a divulgação sobre a doação de órgãos. 3 horas da manhã. Enquanto poderiam passar as 8 horas da noite, que é o horário que as pessoas estão mais assistindo, eles não fazem esse tipo de comoção para fazer com que as pessoas se conscientizem que existem muitas pessoas precisando de órgãos, nas filas de órgãos. E na realidade, hoje, se você for comparar alguns anos atrás, muitas pessoas morreram por falta da medula óssea. E fizeram um pouco só de divulgação e hoje a gente tem medula óssea sobrando no Brasil. Mandamos até para fora. Então, estou aqui hoje para pedir para você, não só reenviar esse meu vídeo, ou que você também faça o seu vídeo para pedir para os seus amigos, passar para outros amigos mostrando o quê? Morreu, já era. Se você não tem vontade de doar, a respeito da mesma forma. Mas, se você tem vontade de doar, avisa os familiares, passa para os amigos para também avisar. E fazer com o quê? Porque, daqui a uns anos, o Brasil, ele esteja também repassando órgãos para outras pessoas, até de outros países. Infelizmente, uma morte, ela felizmente traz no mínimo de 5 a 6 vidas. Então, pense nisso. Vamos usar o Orkut, não só para alimentar as vaquinhas, os gados, os porcos, como para mandar mensagem, vídeo de músicas que vocês gostam. Mas, vamos mandar esse vídeo, ou se não, você também faz o seu, não precisa ser o meu. Mas, vamos fazer essa comoção, vamos tentar fazer com que esse vídeo espalhe pelo Brasil inteiro para fazer com que todo mundo saiba que doar órgão é importante. Beleza? Conto com vocês. Obrigadão.